Olá, hoje você vai ver vários registros que eu fiz numa passarinhada em uma pequena área rural aqui perto de casa e claro tem também algumas aves vocalizando e a primeira delas essa linda rolinha roxa ou caldo de feijão ou são seu lindo canto Filmei esse suruquá variado, uma das aves mais lindas do Brasil e o outro estava escondido no alto de uma árvore vocalizando Veja que registro fantástico da corruíra Ali perto filmei dois João de Barro no chão E também esse lindo Bentivir Em uma árvore consegui esse registro inédito dessa ave de rapina Porém eu estou na dúvida se é um jovem gavião carijó Mas se você souber o nome por favor deixe aí nos comentários para que a ave seja identificada E se você está gostando do vídeo então peço por favor que deixe o seu like e o seu comentário Assim o YouTube vai divulgar o vídeo para mais pessoas Olha só que registro maravilhoso da Avoante Em alguns lugares ela também é chamada de Pomba de Bando e Arribação e também tem vários outros nomes Quem apareceu para ser filmado foi esse anu preto E falando em anu esses são os brancos também são chamados de rabo de palha e pelincho E esse outro estava em alerta Em um pé de coqueiro avistei o ninho da Avoante e a fêmea estava lá Registrei mais outro Bentivir e esse parece ser o ninho dele E olha só o que eu avistei de longe no alto de uma torre de energia Dois ninhos de caturritas e elas estavam lá Uma curiosidade sobre essas aves é que aqui no Brasil elas são os únicos piscitacídeos que constroem seus ninhos Depois fiquei escondido atrás de uma árvore para filmar as aves que vinham ali beber água E o primeiro foi esse lindo João de Barro, veja só Um Bentivir também apareceu O outro ficou ali louco para descer Então desceu também Já um pouquinho mais para frente pousaram duas asas brancas para beber água E essas são as maiores pombas nativas do Brasil Então pousou um guache bem pertinho e eu tentei filmá-lo As pombas por sua vez beberam água e resolveram ir embora Observe só um momento Então resolvi filmar o córrego e ouça só o barulho da água correndo Não posso conseguir esse lindo registro dessa ave de rapina Acredito que seja um sovi E se você souber o nome, comenta aí Esse é o sabiá do campo Agora um jovem sabiá barranco Registra aí mais uma rolinha caldo de feijão Um tisil E esse pica-pau do campo No começo ele estava muito assustado Depois ficou aí tranquilão e eu consegui uma boa imagem dele E bem de longe Filmei esse periquito do encontro amarelo Essa também é outra ave que não consegui identificar Parece uma peitica Mas não tenho certeza Outro anô preto E agora E agora a caturrita bem de pertinho por causa do zoom da câmera Quando estava indo embora E com o típico pica-pau do campo eu encerro este vídeo Muito obrigado por você ter assistido E até o próximo Valeu